Olá meninas, exercícios de snuji para hoje. Primeiro, com os snuji no polegar e no dedo do meio, bem na última falange, bem na articulação. Vamos então, liberar o som desse snuji pensando do lado direito e lado esquerdo. Direito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O snuji, embora ele esteja escorregando aqui do meu dedo, ele tem que estar bem firme. Mas não precisa bater, encaixar o snuji no outro certinho. Ele só precisa resbalar para que o som fique prolongado. Esse é o objetivo, deixar o som prolongado. Em torno de dois segundos, dois segundos e meio pelo menos. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse aqui não está dando, eu vou trocar. Não está bom, está muito bom. Outro mais firme. Enquanto isso, você precisa ajeitar o seu snuji, você ajeita agora para não ter que ficar ajeitando no meio do exercício. Para quem não tem snuji, eu vou dar uma dica aí para vocês no final disso. Legal. Primeiro, direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. As duas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Legal. D, vamos chamar de direita e E, de esquerda. Para quem é destro? Para quem é canhota, vai começar pelo E, de esquerda e D, de direita. Ok? Só vai inverter. Para quem é destro, predominante vai ser o D, a direita. Então, a gente vai fazer D, E, D. Eu sou destra também. Para quem é canhota, vai fazer E, D, E. Ok? Então, vamos lá. D, E, D. D, E, D. Deixa eu só reverberar. D, E, D. D, E, D. D, E, D. D, E, D. Depois, você vai aumentando a velocidade, tá? Para treinar a sua coordenação. O próximo exercício, passando esse, um pouquinho mais difícil, a gente vai fazer D, E, D, E, D, E, D, E, D. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso aí. O próximo, vamos misturar. Primeiro, um, depois o outro. D, E, D. D, E, D. D, E, D. D, E, D. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. D, E, D. D, E, D. D, E, D. D, E, D. D, E, D, E, D. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Aos poucos, vai aumentando a velocidade. D, E, D, E, D. D, E, D, E, D. D, E, D. D, E, D, E, D. D, 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 D. D, 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 D. Isso aí. Então, bons treinos para quem não tem o esnuja ainda. Ou para quem tem também e prefere algo menos barulhento, só para treinar em casa, tem alguém e não quer incomodar, dependendo do horário, é melhor mais silencioso. Você pode fazer só com o dedinho mesmo, que não vai dar barulho nenhum. Ou pode colocar uma moeda, pega uma moeda de um real, de cinquenta centavos, os maiores, e enrola ela no seu dedo com um durex. Só isso. Durex, esparadrapo, fita crepe, só isso. Prendeu aqui, prendeu aqui e uma bateu na outra. Pronto. E é isso aí. Bons treinos. Até mais.